Manipulando maldições Um corpo morto a dar Ditando as ações Instaurando o caos em Shibuya Satoru, veja e conclua Não sou seu antigo amigo Que fará nessa altura Se tá selado Tecnic nata, mesmo se o corpo tá morto Toma posse e fazer caminhar de novo Enche a buia, trazer o jiu-jitsu de volta era de ouro Leituras da morte eram somente ruins De todas minhas gerações passadas Tenho a Tecnic nata, já fui no litônio de quema e calorias Eu não fiz tuar que ninguém entende nada Que nata são uma colada, sou progenitora de ditadorias Sou um novo passo, prevalo, sou mano Mano nos entende em assimilação Se mataram a portatória de plasma Ninguém tá mais perto de ser maldição Quem consegue consumir maldição O corpo que agora tem em mão Envolvidos com jiu-jitsu Se prepara Pois a começou O jogo da lá Caminhão Se prepara Por me receberem Governo dos Estados Unidos Existem humanos muito perigosos Que amem ação No seu domínio Energia amaldiçoada Fonte ilimitada De riquezas Assim o Japão Eu recomendo vocês invadirem Mas é sua decisão Começou O chão do pão Quem já sou É o foda que o que parece vai ser doida Invadindo lá Invadindo lá Sua tumba Você sabe o que é Um grau especial É o voré Pra trazer o final De uma nação Essa batalha Vai ser um saco Porque eu vou ter que pensar Você tá quebrando As leis do mundo Aumentando sua massa Mas carota É diferente Mais rápido que o normal É semi-espasão de domínio Reforma que o reino fechou Então dá só mais um passo Que só vai ser esmagar Evita de nobinar Deixa muito alterar Se mais cedo Escontra Oh 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 Não mais cessa Oh 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 Respira O que vai fazer respeito Na segunda Veja menina Como eu tô tranquilo O seu cor Ao meio partido Mas ainda tinha um sonho Seu ataque mais forte Rasga o meu kimono Belo e cima a morte Isso foi um grande show De abertura Tem quem você tá igual ao sucura A cada passo me aproximo A cada passo me aproximo Adeus Tegue Meu antigo amigo Caminhão ganha um corpo morto Eu farei Respirar de novo E de novo e de novo Será um belo jogo Pra bater Quem vai trazer a Era de hoje Manipulando maldições Respirais e gravidez Não sabem o texto das ações Manipulando maldições So can't jack Manipulando maldições So can't jack Manipulando maldições Manipulando maldições